Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vamos acompanhar agora a fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Renovating Brazil's economic governance. We have changed the key points, the key parameters governing fiscal policy in Brazil and, as you have already heard, to regain monetary policy credibility. We have also introduced reforms to improve Brazil's business environment and to support greater economic activity. Thus, establishing the conditions for sustainable growth. Among the main initiatives, it was approved the constitutional amendment which imposed a cap on the growth of further increases in public expenses. We have brought Brazil's labor legislation to the 21st century. It's very important. It was approved as well, governance rules for state-owned companies which is also very important for Brazil. There was an important change as well in setting the rates which are used by BNDES for lending. You have already heard about BNDES and all the programs which it is now engaged in. But the basic idea is to align the BNDES lending rate to the treasury cost in a way that this would enable the bank to fund itself in the markets in the future. And that's very important because, so far, it has been limited to treasury funding or to some kind of funding funding, which is a very important thing, which is a very important thing. There was also a law that was approved to restructure the debt of the states, governments, with the federal government. But a very important thing is that it is a type of fiscal recovery program. Programa de Recuperação Fiscal is a kind of formal name, but it's a kind of bankruptcy law for states, which means that it's a set of rules that establish the way a state can declare itself in a state of insolvency, and that there are several rules which, number one, provide moratorium on the debt of the government, and the other, enable the state to privatize the state of companies and, at the same time, and, at the same time, impose rules for tax cuts and for some mandatory cuts in subsidies, etc., allowing for tax cuts in taxes, etc., allowing for tax cuts in taxes. It's a very comprehensive program, which is already being used. The program that is approved for the state of the Rio Grande do Sul is also approved for the state of the state of the Rio Grande do Sul. It's also a other way. They already made a request for the state of the state of the Rio Grande do Sul and we are working with the local authorities. As you know, we are determined to reform the government's extension system. We spend as much in pension as an European country as a percent of the GDP. In a European country as a percent of the GDP, although the population of the GDP is much higher, the population of the GDP is much higher. It's about 30% of the GDP. It's about 30% of the GDP. It's about the same level of the GDP per capita. The GDP per capita. The GDP per capita is a large number. When the GDP per capita is a large number of the GDP per capita. So, when we show to address the pension system, it would be a controversial reform, as it is in any country, which has already been done. isso, mas mostramos que estamos nos responsabilizando e trabalhando com o Congresso Nacional, com uma parte ampla de propostas. Então, temos que abrir espaço físico no sistema de saúde. A nossa preocupação principal é a sustentabilidade de longo prazo. A ideia é, primeiro, moderar o crescimento público, e aí, depois disso, dois ou três anos estabilizar, e aí, como percentagem do PIB, aí a dívida pública vai cair. A ideia é ter uma estrutura que vai cair nos taxas de juros na economia e também ter mais crescimento. E é assim que nós vamos resolver um termo de longo prazo para o Brasil, que é o alto nível de juros. Além disso, de abrir espaço para as companhias privadas que possam crescer, não vamos parar por aí. Algumas outras medidas vão focar em criar um ambiente melhor para os negócios a aumentar a produtividade. E é importante o fato que a reforma da Previdência estejam buscando baixar os gastos totais. Isso é uma parte importante, porque isso vai, na verdade, fornecer uma oportunidade para o investimento privado. E isso vai, na verdade, vir do setor público. Nós estamos retirando algumas regulamentações e também estamos desenvolvendo algumas legislações para reduzir a complexidade do sistema de impostos no Brasil. Senhoras e senhores, como vocês sabem, o ciclo político tem uma forte influência nas reformas em todo o país e essas reformas muitas vezes têm custos altos para alguns grupos e os benefícios vêm mais tarde. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, isso não pode ser sempre algum peso no Brasil. Isso tem que ser, sim, um ativo político. É um momento bom para o país ou por resultado disso a economia já está crescendo por causa das reformas. Nós já estamos tendo um crescimento na taxa de emprego e isso é um movimento muito importante. E eu estou dizendo isso porque isso é uma mensagem chave para o Congresso. É um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas e que nós criamos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação e, no final do dia, isso é um benefício para todos. Nós já estamos vendo os resultados desses esforços. Temos evidência que tem um crescimento que já está acontecendo no Brasil. Esperamos o PIB que cresça a mais ou menos 3% a partir do quarto trimestre de 2016. ao quarto trimestre de 2017. A nossa previsão ainda está a nível de 2007, mas já estamos esperando a alcançar. Até agora, as vendas internas aumentaram 3,1% em julho, comparado ao ano passado, a produção industrial aumentou 2,5%. Então, o mercado de trabalho, como eu disse, que está respondendo a um atraso na recobrança econômica, está mostrando alguma reação. Em julho, 36 mil trabalhos formais foram criados e a taxa de desemprego está em declínio desde março de 2017. Também gostaria de falar sobre um outro elemento, que é o crescimento. nós temos integrado a nossa economia melhor na economia global. Nós estamos tirando as dificuldades para exportações de bens e serviços. Nós estamos buscando outras maneiras de reduzir o risco nos negócios internacionais. Queremos também melhorar a governança pública e privada. Temos uns representantes melhores que nos dão a intenção de nos tornar um número permanente. O Brasil é um player global. Podemos ser o primeiro país que seja, ao mesmo tempo, parte do BRICS G20 e da OECD. Esses grupos são, obviamente, importantes e a arquitetura econômica deles é importante. e vamos ter um bom benefício em alinhar a nossa governança o melhor possível e aproveitar de ter essa voz de forma mais forte. O Brasil tem muito para contribuir a lidar com muitos desafios de globalização hoje em dia. A força da democracia no mundo do desenvolvimento está mostrando que pode ajudar na saúde pública e na educação e democratização do governo global. O foco que temos nos negócios e crescimento econômico não significa que esquecemos de lidar com os programas sociais. Nós confrontamos a pior recessão econômica do Brasil. O Brasil já conseguiu criar o espaço fiscal para expandir os programas sociais, mas também restaurou o velho ditado que o melhor programa de previdência é o crescimento econômico. Mesmo assim, entendemos que os brasileiros precisam de uma rede de segurança que funcione. Tendo essa sustentabilidade, as reformas econômicas vão permitir ao governo futuro, e isso já está acontecendo, que eles possam dirigir mais recursos para áreas como educação e treinamento profissional, e programas de inclusão social e econômica, e também a saúde. Em conclusão, a combinação da estrutura do mercado econômico e a agenda de transformação vai trazer um bom crescimento para o Brasil a curto e longo prazo. E isso determina as bases para ter uma sociedade mais justa. Essa maneira de ser mais justo e inclusivo se torna mais prósperos no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro, por este plano claro. E eu estava acostumado a ver que teve um vídeo seu na rede social, uma igreja evangélica, pedindo que todos orassem pela economia brasileira. E talvez é o que nós devíamos começar a fazer aqui hoje, não é? Você está orando pela economia brasileira? A ideia é, obviamente, juntar todo o apoio que nós precisamos da sociedade. Evidentemente, eu falo muito para homens de negócios, banqueiros, investidores, e estou sempre falando com esses grupos. E eu decidi que também era um momento de falar com outras partes da sociedade também, agregando um apoio para os planos econômicos, para a reforma previdenciária. E nós precisamos do apoio de todos esses grupos, incluindo as igrejas, então. Estávamos conversando mais cedo e eu te perguntei por que você está vindo agora, neste momento, para falar sobre a economia brasileira. Porque você aparecer aqui em Nova Iorque é parte de um grande Roadshow que vocês vão para Londres no final de semana para fazer alguns eventos parecidos com esse, para dizer que vocês têm um plano para colocar a economia brasileira nos trilhos. Mas por que agora, neste momento? É um bom momento para as companhias investirem no Brasil. Nós realmente chegamos ao final da pior recessão que já tivemos na história brasileira. O PIB reduziu 8%, foi a pior e mais longa recessão. Então, empregos foram perdidos, as companhias sofreram perdas. Agora é o momento de investir. Agora é o momento que a economia vai começar a crescer, mas os preços ainda não refletem essa retomada. Nós estamos no momento preciso onde a pessoa deve se investir. E eu acho que esse é o momento exato para o investimento no Brasil. E eu venho, eu não estou simplesmente só chamando a atenção a esse ponto. Compre o Brasil, o preço está baixo. Eu tenho a curiosidade, você já estabeleceu ou apresentou uma série de reformas, muitas das quais nós aqui no Financial Times apoiamos fortemente. Você fala de medidas que melhorem a situação fiscal e ainda a realidade é que vocês ainda têm um déficit de 10%. O que é que mudou até agora? Nós falamos aqui de um déficit pequeno que está incluindo taxas de juros também. Então, nós temos dois componentes para baixar o déficit. Um que já está acontecendo é baixar a inflação, também tem que baixar os juros e também o juro real acima da inflação está começando a cair. Para te dar uma ideia, o senhor Goffind já mencionou, nós temos o juro real mais baixo sobre a inflação de todos os tempos nesse nosso mercado, que é uma ótima oportunidade. Então, esse é um componente. O segundo componente disso é os resultados que, em primeiro lugar, nós tivemos um controle das despesas discrecionais. E, por outro lado, as despesas mandatórias, que são a grande parte, 75% ou mais, das despesas totais no orçamento, que é um orçamento definido pela Constituição. E, para lidar com isso, estamos apresentando, basicamente, as propostas para a reforma. A mais importante é a reforma previdencial. É por isso que nós estamos apresentando essa proposta. Isso também tem uma objetiva de justiça, que elimina distorções em algumas das maneiras que o sistema de pensões está estabelecido no Brasil. O Brasil elimina alguns grupos privilegiados, mas, além de ser mais justo, é um sistema que vai ajudar a controlar esse déficit. Em resumo, estamos lidando com as duas frentes, as obrigatórias, mas também a discrecionária. Nós amamos as reformas que vocês já estabeleceram e estão falando sobre os subsídios do BNDES. Mas, eu acho que a pergunta que muitos investidores têm hoje, talvez, aqui no nosso público, é por que as pessoas devem acreditar que isso vai continuar a ser implementado, sendo que vocês têm eleição em 2018? Pode nos contar por que vocês acham que isso vai continuar? Em primeiro lugar, nós aprovamos, como eu mencionei, um teto no aumento das nossas despesas federais públicas, limitando a inflação do ano passado, e isso foi apresentado como parte da Constituição. Em resumo, ele dura por 10 anos, e depois um outro critério vai ser aprovado por mais de 10 anos. Então, isso não é uma decisão livre para cada governo. Está presente, a Constituição é difícil de ser mudada, e esta é a objetiva mais importante. É mudar a Constituição, não só porque a maioria dessas despesas são determinadas pela Constituição, mas também porque, uma vez que esteja lá, é difícil de mudar. Não é uma decisão tomada por cada governo quando ele chega ali. Esse é o mais importante, e parte disso é o seguro social, que é parte também da Constituição. Então, no momento que seja aprovado, aí a gente vai ter por um longo prazo. Então, em resumo, essa é a decisão de todos, desde que as despesas discricionárias, que são, como eu disse, uma parte muito menor do orçamento, e, na verdade, é menos de 10%, porque tem-se uma série de decisões, etc., etc., seria a médio prazo. Na verdade, você já viu reformas de pensão bem, está sendo aguada, e você acha que não vai tentar diminuir pouco a pouco, aí vai acabar sendo aguada. Porque isso não é um processo onde nós vamos prosseguir por um longo prazo. O teto, os aumentos de despesas foram aprovados no ano passado, instalada a Constituição, a reforma do seguro social vai ser aprovada ou não agora? Quando será votado? Não é uma coisa que será sub-discussão até o ano que vem. Então, uma coisa que é muito importante para a produtividade do país, que a reforma trabalhista já está aprovada. Então, a ideia é que tudo isso está sendo feito em TI. Eu disse isso, que todas as partes que têm intenção e têm esperança ou trabalham duro para serem parte do próximo governo político, do espectro político, eles vão se beneficiar das reformas, especialmente do seguro social, porque eles não vão ter que resolver esse problema. Então, mesmo que eles reclamem sobre isso agora, obviamente, mesmo os que reclamam, a maioria apoia isso, a maioria está apoiando. Mesmo os que reclamam, eu acho que, no final do dia, eles não vão brigar muito duro. Então, eles podem agradecer ao senhor de dar as algemas da política. Isso será tão importante para o país, mas também para os governos futuros. Você acha que tem um consenso abrangente que precisa ter impostos de taxas? Eu acho que está se expandindo. Na área política, a nível do Congresso Nacional, etc., eu acho que isso está muito mais bem entendido. Para lhe dar uma ideia, durante a primeira parte do ano, eu tive reuniões com congressistas de todos os partidos, e nós conversamos sobre isso por um longo tempo, quatro, cinco, seis horas cada reunião. Então, eles estavam fazendo boas perguntas, e era um debate muito interessante. Mas o fato é que nós conversamos sobre isso de maneira longa, e eu acho que, mais e mais, não é importando a posição que um toma, favor contra o neutro, mas o fato é que a questão é conhecida até essa altura. Então, uma pergunta última e rápida. O presidente chegou e ele vai falar logo sobre os escândalos. Como é que você vai manter as reformas econômicas e protegidas dos escândalos? Bem, eu acho que o fato é que o governo está indo na direção certa, a reforma, as propostas estão sendo enviadas para o Congresso, e o trabalho está sendo muito firme e estão se engajando em aprovar essas reformas. Então, eu acho que a economia está mostrando exatamente isso, que os agentes econômicos estão confiantes que nós estamos no trilho certo, e nós estamos mantendo no trilho certo, e a economia vai continuar crescendo. E, por último, o ministro de Finanças está medindo o que se chama de condições financeiras, que é uma série de medidas de alta frequência, então, taxas de juros, bolsa de valores, CDS, todos os diferentes níveis do país, e está sendo medido para saber o que está acontecendo, na verdade, no mercado, e as condições estão melhorando desde o ano passado, e por poucos dias, aí caiu por alguns dias, e depois continua a melhorar, e está melhorando e melhorando cada vez mais. Muito obrigado, boa sorte com a economia, e boa sorte em Londres. Obrigada. Agora é o meu grande prazer, não se levante, que agora nós vamos ter um seminário de oportunidades e investimentos no Brasil, promovido pelo jornal Financial Times. Nesse evento, ministros e presidentes de empresas estatais falaram sobre reformas, a recuperação da economia e projetos na área de infraestrutura, como as concessões do programa de parcerias de investimentos. Agora, o presidente Michel Temer vai encerrar o seminário e é aguardado neste momento. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou agora há pouco, como a gente estava acompanhando, sobre o cenário macroeconômico e o ambiente de negócios no Brasil. Ele falou também sobre a importância das reformas para consolidar a recuperação da economia brasileira. O programa de parcerias de investimentos foi criado pelo governo federal para reforçar a coordenação dessas políticas de investimentos em infraestrutura, com parcerias como o setor privado e também apresentado como uma oportunidade de investimento. A ideia é ter um novo fluxo de decisões para priorizar e acompanhar projetos que são executados por concessões, parcerias público-privadas e também privatizações, garantindo um ambiente próprio para expandir a infraestrutura, o desenvolvimento econômico, além de oportunidades de investimento e emprego para o país. O PPI também foi apresentado neste seminário e ele tem a meta de garantir a expansão com qualidade e tarifas adequadas para a infraestrutura pública. O programa, segundo o governo, também quer assegurar a estabilidade e a segurança jurídica dos projetos, com garantia mínima de intervenção nos negócios e investimentos. Nós vamos ver agora mais algumas imagens do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, da sua participação agora há pouco, ele que discursou no painel e explicou as mudanças que têm sendo fideis no Brasil, na economia, mudanças macroeconômicas, que mexem com todo o país de modo a reestruturar e combater a crise. Nós estamos vendo imagens desse painel que terminou agora há pouco, depois ele ainda conversou com uma jornalista e respondeu perguntas sobre o país, sobre as nossas reformas que vêm sendo feitas. Ele falou sobre a reforma trabalhista que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e também sobre a reforma previdenciária, que ainda está em discussão, aguarda votação no Congresso Nacional, mas é considerada fundamental para o governo para resolver essas questões macroeconômicas de modo que se consolide a recuperação da economia. Mas Meirelles deixou claro durante a sua participação que o Brasil não está mais em recessão, que nós já passamos essa fase e já estamos numa fase de retomada de crescimento. E ele disse ainda que é um ambiente propício para o investimento estrangeiro, que os preços no Brasil, apesar de estar nessa retomada de crescimento, ainda é um preço bom, um preço próprio para se investir. Então, nesse momento, ele faz um convite aos investidores internacionais a olharem para o Brasil e investirem no país. Nós estamos acompanhando ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, um seminário que está sendo promovido pelo jornal Financial Times. Um seminário que já teve vários momentos hoje, nós tivemos outros ministros falando sobre investimento, sobre possibilidades de parcerias com o Brasil na área energética. Nós tivemos o ministro de Minas e Energia falando. E nós continuamos aguardando a fala do presidente Michel Temer com imagens do ministro Henrique Meirelles. Já já vamos voltar para o seminário para acompanhar a fala do presidente Michel Temer. Acompanhe agora, o presidente Michel Temer já chegou ao seminário. Nós vamos acompanhar a sua fala. Estamos aguardando. Podemos começar? Também quero cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham, os senhores parlamentares que me acompanham, os senhores embaixadores, os senhores membros da comunidade financeira e empresarial, maturamente os presidentes dos bancos e das empresas estatais que também me acompanham, o senhor John Paul Rathbone, do Financial Times, em nome de quem eu cumprimento os profissionais de imprensa aqui presentes. Eu não preciso dizer que é com grande prazer que eu participo deste encontro promovido pelo Financial Times. E aqui, evidentemente, o que eu percebo e devo fazer é agradecer aos organizadores deste evento a oportunidade que estamos tendo de nos dirigirmos para contar um pouco sobre o Brasil. Portanto, eu fiz questão de vir aqui para falar sobre o momento de transformações modernizadoras que estamos fazendo no Brasil. É o momento de reformas, de maior abertura ao mundo e de renovadas oportunidades. De alguma forma, olhando aqui os senhores e as senhoras, eu sinto que eu estou pregando para convertidos. Já soube e vejo que muitos dos que estão aqui já têm importantes investimentos em nosso país. E só para recordar, insistir, as senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Nós temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador, temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. O Brasil acumula ao longo do tempo características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nós estamos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. Nós somos uma sociedade plural, marcada pela tolerância e pela abertura ao outro. E estes, convenhamos, são, nos dias que correm, bens escassos e que nós temos cultivado e queremos valorizar cada vez mais. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. É o que temos feito. Eu não quero até me estender na recapitulação de fatos que todos nesta sala conhecem sobejamente e que, de certo, já foram lembrados esta manhã. Eu vejo e comentava lá fora que praticamente veio boa parte do governo brasileiro para ter encontro com os senhores e com as senhoras e, portanto, cada qual, na sua área específica, descreveu o que nela, a área, está acontecendo. Mas eu tomo a liberdade de ressaltar, embora talvez seja repetitivo, alguns pontos que me parecem fundamentais. E talvez repita, quando assumimos o governo, há menos de um ano e meio, como sabem, enfrentamos a maior crise econômica de nossa história. O diagnóstico era claríssimo. A crise tinha, sobretudo, natureza fiscal. Daí nosso empenho, desde a primeira hora, em conceber uma agenda de reformas que fosse a raiz desse problema. Daí o nosso empenho em criar as condições políticas para levar adiante essa agenda de reformas. Interessante, reformas há muito tempo reclamadas no país, reformas há muito necessárias que se tornaram inadiáveis. E daí, esta é uma das palavras-chave do nosso governo, que é a palavra diálogo. Nós restabelecemos um diálogo que houvera sido perdido com o Congresso Nacional. Até porque, num sistema presidencial democrático, você governa juntamente com o poder legislativo. Você não pode governar autoritariamente. Você tem que ter o apoio do poder legislativo. E, portanto, a palavra diálogo, que marcou logo o início do nosso governo, permitiu que nós aprovássemos, por exemplo, algo que imaginava-se impossível, que foi estabelecer um teto para os gastos públicos. Transformando em regra constitucional o que deveria ser consenso comum, deveria ser feito com muita naturalidade. Ou seja, os gastos do governo não podem crescer de forma descontrolada. Daí até, quando a área econômica produziu a proposta de emenda constitucional, o fez com muita responsabilidade, porque não praticou um ato do tipo vamos conter os gastos do ano que vem e vamos esquecer os próximos anos. Ao contrário, como o déficit era volumoso, na oportunidade de 179 bilhões de reais, o que se fez nessa proposta de emenda constitucional foi retratar uma realidade. Ou seja, você não resolve essa questão do déficit de um ano para o outro. Leva muitos anos para, digamos assim, fazer coincidir o que se arrecada com aquilo que se gasta. E daí por que, na emenda constitucional, isso estabeleceu-se um prazo mínimo de 10 anos, quando seria revisável o texto dessa emenda constitucional, para dizer, olha, talvez num prazo de 10 anos, caindo o déficit ano a ano, nós vamos poder equilibrar as contas públicas. E também com este diálogo, com muito diálogo, aliás, nós estamos avançando na reforma da Previdência. Na verdade, quando nós falamos em reformar a Previdência, na verdade, trata-se de salvar as aposentadorias de hoje e de amanhã. Quando eu digo hoje, é porque o objetivo de equilibrar as contas públicas por meio da reforma da Previdência tem em conta a ideia contábil, numérica, aritmética, de que se não fizermos uma reformulação da Previdência, em brevíssimo tempo, aqueles aposentados de hoje não receberão as suas pensões. Imagine os aposentados de amanhã. Aliás, este movimento de reforma previdenciária não é titularizado apenas pelo nosso país. Vejam, aqui nos países da Europa, quantos deles foram obrigados a fazer uma reformulação previdenciária. Alguns deles até sendo obrigados a reduzir o valor das pensões, às vezes a 30%, e, de igual maneira, os vencimentos dos servidores públicos. E nós temos no Brasil uma diferença muito grande, não só no regime, na questão da idade para a aposentadoria, como em função de certos privilégios. Nós temos uma diferença, por exemplo, para a aposentadoria, entre os servidores da atividade privada e os servidores da atividade pública. Estes últimos se aposentam, genericamente, com cinco anos a menos, o que causa, digamos assim, uma certa indisposição social. Então, a reforma da Previdência tem como vetores, como diretrizes, a ideia de uniformizar a idade, portanto, aumentando o prazo, tendo em vista as condições naturais de vida. A natureza determinou que a faixa etária com que as pessoas, enfim, ainda vivem, aumentou, o que é muito bom, aumentou sensivelmente. E, de outro lado, eliminar o privilégio que gera, exatamente, estabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, de fora parte da reforma da Previdência, nós temos promovido reformas em favor da produtividade da economia brasileira. Por exemplo, nós tínhamos uma legislação trabalhista, que foi, num ou num outro ponto, modificada ao longo do tempo, mas que data de 1943. E eu me recordo que, ao longo do tempo, sempre pensou-se em modernizar a legislação trabalhista, que agora está em sintonia com as realidades do século XXI. Interessante, parece que não é importante, mas nós modernizamos também os parâmetros de nosso currículo escolar. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997, e já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. Nós tivemos a coragem, talvez mais do que coragem, a ousadia de promovê-la, até por medida provisória, para que não houvesse aquela coisa de você apresenta um projeto de lei e fica paralisado no Congresso Nacional por muito tempo. Ela, medida provisória, entrou em vigor imediatamente, tem eficácia imediata, foi amplamente discutida, e discutida como foi, acabou sendo aprovada. E hoje não está aqui o nosso ministro Mendonça, minha nossa filha, ministro da Educação, mas que revela, por pesquisas, que tem aprovação de mais de 90% de toda a área educacional do país. Portanto, nós, com esta reforma, nós prestigiamos a autonomia e a pluralidade de vocações de nossos jovens, portanto, melhor preparando-os para um mercado de trabalho em plena evolução. Com isto, nós estamos dando uma injeção de competitividade no mercado de crédito, por exemplo, em vários níveis. É uma coisa que eu ouço sempre quando vou para o exterior e quando recebo os empresários brasileiros. É a queixa contra a burocratização da nossa administração pública. Foi muito bem. Nos vários níveis governamentais, eu fiz uma reunião de ministros e pedi que cada qual fizesse uma desburocratização das suas atividades no seu ministério. Em vários ministérios, esta desburocratização já está sendo feita, valorizando a vida do empreendedor. Estamos revisando ou mesmo eliminando dezenas de procedimentos. E trabalhamos agora também, e tudo isso que eu estou dizendo, meus senhores, naturalmente é para entusiasmar o investimento no nosso país, porque também trabalhamos no esforço de simplificação do sistema tributário. Anotem que eu não falo em reforma tributária, que é um termo, já convenhamos a esta altura, gasto no nosso Brasil, porque ele envolve, federativa, que é a República, ele envolve vários fatores, ele envolve os interesses da União, dos Estados, dos municípios e dos contribuintes. Então, cada vez que você quer falar logo de saída da reforma tributária, você tem que compor esses vários interesses. E ao longo da minha vida parlamentar, eu verifiquei o quão difícil é a composição desses interesses. Então, prefiro eu, e prefere o governo, falar primeiro numa simplificação tributária, que está no quadro, digamos assim, da desburocratização que nós estamos fazendo no país. De vez em quando, eu ouço empresários dizendo, olha, grandes empresários, naturalmente, dizendo, olha, lá na minha empresa eu tenho 30 pessoas hipotecadas ou dedicadas apenas à solução dos tributos, ao encaminhamento, pagamento de tributos, etc., etc. Ora, isto exige uma desburocratização fundamental para a atuação empresarial. E quando falo na atuação empresarial, para não gerar dúvidas, eu digo que a nossa preocupação é sempre com os dois setores produtivos do nosso país, com os empregadores e com os empregados. Não foi por outra razão que promovemos a modernização trabalhista, para incentivar o emprego de um lado e para facilitar a contratação pelos empresários de outra parte. Portanto, o que se nota muito claramente é que a responsabilidade dá resultados. nós, penso eu, nós resgatamos a confiança que se traduz em investimentos e em consumo. A recessão ficou para trás. A inflação, o senhor já deve ter ouvido aqui, nos vários expositores, que superava a margem de 10%, hoje está abaixo de 2,5%. Estou falando de um governo, meus senhores e minhas senhoras, que não têm quatro anos, oito anos, é um governo de 16, 17 meses. E os juros, por exemplo, que haviam atingido mais de 14%, hoje estão em 8,25%. E as previsões dos analistas não é minha, porque eu não quero interferir no mercado financeiro nem no Banco Central, mas os analistas dizem que tudo isso indica que até o final do ano é muito provável que esteja em 7,5%, 7%. A indicar que cada vez mais, com a redução da inflação e a concomitante redução dos juros, isso ajuda a economia. Os empregos, por exemplo, estão voltando. De quatro meses para cá, depois de muitos meses de índices negativos, nós tivemos índices positivos no emprego. Carteira assinada, postos de trabalho, mais de 103 mil, mas postos de trabalho ainda sem carteira assinada, chegando a mais de 600 mil. Portanto, houve uma retomada do emprego. Portanto, eu peço a todos que não tenham dúvida. Estimulados por esses avanços, nós continuaremos a levar a cabo nossa agenda de reformas. Nós temos convicção disso e não nos falta disciplina, não nos falta disposição para o diálogo. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, eu sei que no seminário de hoje, reitero, já tiveram a ocasião de conhecer em maior detalhe nosso abrangente programa de concessões e privatizações. O ministro Boira Franco, o ministro Fernando, já devem ter tratado deste assunto. Vários oradores que me precederam, certamente já puderam apresentar em diferentes setores o novo Brasil de que estamos falando. E isto nós fazemos porque há muito tempo nós aprendemos que o Estado não pode fazer tudo. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. O senhor sabe que hoje, até convenhamos, vejam que no mundo todo quase as ideologias foram por terra. O que interessa ao cidadão são os resultados. E é nesta direção que nós estamos governando. E é por isso que nós acolhemos, naturalmente, de braços abertos, todos os que quiserem ir ao Brasil para ampliar nossa infraestrutura, nossa economia, gerar empregos. Portanto, estejam certos. Investir no Brasil é ganhar. O Brasil voltou. Esta é uma frase que eu tenho usado com muita frequência. As perspectivas, já puderam perceber, penso eu, pelas exposições feitas, são muito animadoras, especialmente na área de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão a campos de petróleo. Só na nova fase, vou ser repetitivo, penso eu, do nosso programa de parceria de investimentos, são novos 57 empreendimentos, conjuntos com a iniciativa privada. Em todos os casos, nós todos cuidamos de consolidar, como estou a demonstrar, e como penso já foi demonstrado, um ambiente de negócios de maior racionalidade e maior segurança jurídica. Uma coisa que se quer muito, e isto é fundamental, o direito existe para dar estabilidade às relações sociais. Ninguém contrata se não houver segurança quanto ao contrato estabelecido. E esta é uma forma institucional que nós adotamos em caráter definitivo. No campo da energia, apenas para dar um exemplo, ministro Fernando, nós restituímos a lógica de mercado ao setor elétrico, que é o dos que mais havia sofrido nos últimos anos. No setor de óleo e gás, está aqui a nossa presidenta Petrobras, nós eliminamos a participação compulsória na exploração do pré-sal. E revisamos também a política de conteúdo local. Convenhamos, aqui eu quero fazer um parênteses, ao longo destes também 17 meses, as empresas estatais, que são geridas hoje especialmente e exclusivamente por técnicos das várias áreas, elas aumentaram substancialmente o seu valor de mercado. A Petrobras, por exemplo, que era, me permitam dizer, há tempos atrás, quase um palavrão, virou um palavrão, de repente no mercado aumentou o valor de sua ação em mais 100, 120%. De igual maneira, o Banco do Brasil, estou vendo aqui o Cafarelli, o Banco do Brasil, por incrível que pareça, também aumentou substancialmente o valor de sua ação. E isto aconteceu em todas as empresas estatais. Portanto, este é o Brasil que nós estamos construindo, um Brasil mais competitivo, mais eficiente, um Brasil mais moderno. Nossa agenda de reformas já traz de volta a confiança, o crescimento, os empregos, sempre com apoio indispensável do Congresso Nacional, nós seguiremos progredindo em direção a um país mais próspero e mais justo, melhor para todos. este é o nosso caminho à frente, caminho que nós já começamos a trilhar e do qual não nos desviaremos. Portanto, eu convido cada uma das senhoras, cada um dos senhores a percorrer conosco esse caminho e lá para frente confirmar uma frase com a qual eu concluo meu pronunciamento. O Brasil voltou e voltou para ficar. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo direto de Nova York nos Estados Unidos o seminário de oportunidades de investimentos no Brasil promovido pelo jornal Financial Times. Falaram pelo Brasil ministros, presidentes de empresas estatais e agora o presidente Michel Temer. Em seu discurso, o presidente Michel Temer disse que o Brasil vive um momento de reformas e oportunidades. ele afirmou que o país é um ambiente seguro para fazer negócios e com o povo criativo. Ele lembrou que historicamente o Brasil também é estável. Temer disse que o desafio agora é manter o país crescendo de modo sustentável. Para isso, o governo tem criado um ambiente político para aprovação das reformas necessárias para colocar o país no rumo certo. Ele fez ainda um convite para que os investidores venham e coloquem recursos aqui no Brasil, que investam no Brasil. E nós ficamos por aqui. Outras informações nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!